Desse jeito, que coisa feia. Que feioso, mano. Ele sabe que ele ia tomar uma pisa. Ele sabe, rapaziada, que eu ia lute ali e ele ia tomar uma pisa. Vou estartar outra aqui, calma aí. Saideira do CS, hein, mano. Espera, os caras não conseguem ter lá, né? Deixa o like, hein. Enquanto isso, vai deixando o likezão aí. Faz a boa. Fortalece a live. Fechou, rapaziada? E é nóis, mano. Mentira, eu não estartei a CS, não. Eu vim pra ranqueada, tá? Eu falei que ia estartar a CS só pros caras caírem no CS, lá, igual o bobo. Pô, eu não peguei a maquiagem. Galera, hum, eu tô jogando com o Tatsuya? Tô, né? Tá certo. Então eu tenho que jogar 30 minutos, chat. 30 minutinhos jogando, a gente pega a maquiagem. Eu achei que tinha que usar a habilidade dele. Não sabia que tinha que jogar do personagem. Hum. Sua batalha, seu estilo. Pulei erradão em mim, viu? A gente vai morrer! A gente aumentou um pouco, subiu um pouco essa câmera. Será que eu consigo? Vou botar pra descer aqui, ó. Tá cortando minha cabeça. Não gosto que corte minha cabeça, não. Tem que mostrar toda minha cabeça, entendeu? Aí, agora... Aí! O Freightonings. O Freightonings. Olha que alico! Ah, que isso, cara. Nossa, peguei uma visão que eu vou dar de peito aqui. É brincadeira, viu? Não tô... Tá achando que eu tô brincando? Tipo o Nubank. É, meu amigo. Tipo o Nubank. Toma o Nubank aí, ó. Ele em mim. Olha aí, vem um banco. Vai, bisão no começo do jogo aqui, bradaça, velho. Morreu? Se ela ativar um Dimitri, eu taco uma pedra daqui na cabeça dela. É doida? Ó, o cara tá caindo aqui atrás. O que que deu na sua cabeça de cair aqui de novo, hein? Sabendo que você morreu pra mim uma vez já. Ok. Ó, o cara achou uma Mek 10, rapaziada. Vê se pode um negócio desse. Ai, meu Deus. O jogo tá bugado. Lute o bagulho. Lute! Lute! Bunda mole. Se for pra não trocar com nós aqui embaixo, não enche o saco, mano. Meu Deus, velho. Vai tomar. Toma aí, bonzão. Não era isso que você queria? Cara chato, velho. Ah, ela é miserável pra pôr minha kill, mano. Morreu. A granada do bagulho. Foi na boca dele. Cadê o K3? Ué? Gente? Ah, peguei. Acabou agora? Acho que agora acabou, hein, rapaziada. Já caído muita gente aqui em mil, velho. Conchilinha 2 pra dar uma luteada naquelas. Mano, tem uma baobal aqui. Só que eu não sei jogar de baobal, não. O meu erro, galera, jogando de baobal é querer dar só um tiro, tá ligado? Querendo dar sats. Eu não consigo dar dois tiros e recarregar. Eu só dou um. E aí eu pulo igual uma abelha, um instaplayer. Comprar mais gelo, chave do barraco. Se bem que eu já tenho, né? Eu tô com duas agora, se eu não me engano. Pois é. Mas não tem problema, a gente abre dois. Vambora, rapaziada. Deixa o like, hein. Ó, o tipo Nubank tá matando. Esse cara eu levei aqui em mil no começo da partida. Ou seja, ele morreu pra mim e vai estar por aqui. Porque não tem como ele ter ido muito longe. No máximo ali em pé aqui, né? É que esse cara tá arrumando da vida dele, ó. Tá me flanqueando, achando que ele... Moleque. Que protesto, moleque. Moleque é desenrolado. Se eu vejo um cara rushando em mim, dando três dash do Tatsuya desse jeito, igual um búfalo. Eu quito do jogo na hora, velho. Rapaz, do jeito que eu rushei nesse cara aqui, mano. Parecia até que, sei lá, ele tinha pego minha namorada. Tinha dado em cima da minha namorada. Eu vi num ódio. O cara vendo aquela cena, ele deve ter se borrado todo. Cê é doido, irmão. Já pensou, velho? O cara te marca no alvo. Aí tu olha pra ele, ele tá vindo igual um foguete. Viu. 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 Pegar essa motoquinha aqui pra ir pra bimazar aqui. Provavelmente eu encontro alguém aqui na represa. Toda vez que eu caio em mil, seja gravando vídeo ou em live e marco o alvo, sempre marca aqui na represa, mano. Então, com certeza vai ter alguém aqui. O problema é achar, né? Que tem, tem. Só que a gente não acha. Por quê? Tá escondido. Aí, ó. Tô falando? Cadê essa lenda? Ai, Deus. Fui de bocão. Tem um cara naquele gelo, né? Esse gelé é meu? É. Pensei ter visto um cara naquele gelo porque... Por causa do celeiro lá embaixo. Aí ficou tipo uma sombra. Mas não tem ninguém, não. Vambora. Marcar o alvo agora. Tem que subir minha taxa de mini-ruzi, galera. Porque senão segunda-feira eu já não tô mais no top Brasil. Eu joguei pouquíssimo Free Fire essa semana. Teve dois dias que eu não fiz live, mano. Deixa eu marcar uma vítima aqui. Top 10. Vini ZX. Top 10. Top 10. Uma coisa que você não vai ter nessa partida é top 10. Porque tem 20 pessoas vivas e você vai morrer agora, Vini. Seu dalzeiro. Boa, Vini. Você amassou, irmão. E aí? Vai se trancar? Cara, esse cara é bom, mano. Bom pra morrer. Ele é bom pra ir pro lobby. Pra isso que ele é bom. Essa é a utilidade do Vini. Bota a música Rema Fame? Como assim? Que música é essa? Tem como botar a música não, rapaziada. YouTube corta a gente. Fora de recogitação. Comprei uma habilidade do Skyler aqui. Eita. Que isso, meu camarada. Tem gente aqui, é? Esse gel é o gelo verde? Provavelmente, né? Pra ele ter trancado. Caraca, o que esse cara tá fazendo, mano? Era uma armadilha, rapaziada. Era uma trap. Tem uns doidos que jogam Free Fire que é, tipo, incompreensível. O cara simplesmente se trancou ali, tacou três gelos e depois sumiu. Ó. Vou voar pra cá, ó. Opa. Mano, vou voar pra cá. Pra adiantar ele. Ele vai tomar um susto, ó. Será que ele ouviu? Tadinho. Ah, é você, né, danado? Do gelo da casa L. Vai tomando. Corre não, meu camarada. Você que tá com os três gelinhos lá, né? Sem vergonha ele, rapaziada. Correndo muito com o Tatsuya. Pô, eu acho que se eu jogar umas duas ou três partidas eu já consigo pegar maquiagem, hein? O alvo tá aqui. Vou tentar voar lá o mais perto possível. Vambora. Nossa, você fechou bem onde eu tava. Tá tudo bem, né? O cara tá evoluindo o drop aqui. Ixi, tá trocando tiro. Vamo ver. Qual vai ser, irmãozão? Será que chega? Eu acho que chega, hein? Se ele não sair, ele morre. Morreu. Que cara miserável. Caralho. Ele tava destrancado, mano. Ele vai voltar. Vai, vai, vai embora. Você acha que eu não rusho em vocês só porque eu tomei um daninho? Aí, bobo. Treme não, cheira que é, treme não. Tipo, no bem, que seu boteco. Eu sou seu pai, rapaz. Pé de benção. Pé de benção, irmãozão. O cara joga bem, rapaziada. Eu levei ele lá no começo da partida em mil. E aí, ele caiu em outra cal e nos encontramos aqui de novo. Moleque, é bom, velho. Tanto é que, tipo, você muda. Quando o cara tem muita noção... Você vê que o cara tem bastante noção de jogo. Você muda o jeito de jogar contra ele, tá ligado? Você já não vai mais tão de bocão. Bom, eu acho que eu chego nessa safe, né? Sete que tão. Eu chego. Esse próximo gás, eu sei que ele vai machucar bastante. Mas, tipo, não imediatamente, tá ligado? O cara usou um portalzinho todo torto ali também. Viado, vai tomar no rabo, viado. Cara, é uma cobra, mano. Como será que vive um boteco? Genial. Genial. Olha. Tá, e agora? Qual será que vai ser o próximo passo do Pepe? Pepe Guardiola. Hum, agora ele fica averiguando. Ó. Eita, Pepe. Olha, o cara tá indo igual o Michael Jackson. Vixe Maria, vixe Maria. Plau, 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 plau. Pepe é um fuzileiro naval, mano. Caraca, rapaziada. Deixa eu deixar o likezão pro Pepe aqui, velho. Ai, Deus. Beleza, ganhamos ponto. Tá bom, 30 pontinhos, 11 kills. Ah, mano. É osso, galera. Pô, o gás tá muito, tipo... Eu acho que não deveria ser desse jeito, tá ligado? Tem sim que ter uma punição pra quem fica no gás, um negocinho mais rigoroso, mas tá absurdo. Se você fica no gás nessa safe, você não consegue chegar, pô. Você não chega lá vivo, entendeu? É ruim isso. Deixa eu pegar a garrafa de água aqui. Vambora, hein. Vou dar um buia pra vocês, mano. Foi mal, errei, fui moleque. Comprei briga com o Nubank lá no gás. Acabou que nenhum de nós saiu vivo, né? Já era de se imaginar. Mas agora eu prometo dar um buia pra vocês. Só que a gente tem que bater a meta de 15 mil likes, hein. Eu já vou até atualizar aqui. Meta 20 mil likes agora. Que a gente vai pegar 15k. E aí a gente já marcha pra próxima. Fixar o comentário. Boa. Vambora. Passa sense. Vou cair em pé aqui dessa vez. Botei solo versus duo, tá? Tem que tomar cuidado porque se eu morrer eu não volto. Botei solo versus duo porque os teladores iam tentar cair comigo na solo. Cara, eu fico só imaginando a porrada de gente que deve ter caído errado, velho. Os caras tudo quitando da partida essas horas. E aí na próxima eu escondo tela. Pode ser que eu inicie duo, pode ser que eu inicie o solo. Tá, peguei uma aug. Augzinha no começo do jogo não é uma... Tá jogando solo versus duo, danado. Vamos, toma esse Team Wiped aí. Mano, se eu jogar de corde, velho. Rapaziada, eu vou experimentar jogar de corde, velho. Vocês apoiam? Faz muito tempo que eu não jogo com essa arma. Eu sei que ela era bem roubadona. Que quebrava a gira igual uma peste. O solo no jogo tá muito baixo. Hoje em dia eu já não sei se ela tá tão legal. Batei uma M10-14 nível 1. Vou ficar com ela por enquanto. Enquanto eu não acho uma M10, que aí se vem alguém eu sento o dedo. Pegar munição de SMG. Galera, eu podia corrigir esse negócio, né? Da SMG não coletar sozinho quando você tá de mini-use. Muitas vezes a gente fica sem munição por causa que ela não pega automático. E aí tem que ficar selecionando, enfim. Deixa eu marcar uma vítima. Boa, boa. Ela tá muito roubada. Beleza, vamos testar agora. Marquei o alvo. Coutinho. BGS. Brasil Game Show. Dá pra colocar o que na corde? Nada. Ela tem mira? Nada. Tem nada. Só força de vontade. Vamos ruxar no Coutinho aqui? Caralho, é muito boa pra quebrar gelo, velho. Ah, não, rapaziada. Dá pra usar corde, não. Quem falou que tá roubada aí é louco. Não sabe o que tá falando, não. Caralho, o Dú, o Dú. O Dú, o Coutinho ficou pra trás. Caralho, borracha. Você se ferrou, hein, mano? Caralho. Olha que Coutinho miserável. Deixou a Tair pra trás, mano. Deixa eu pegar esse M14 nível 3. Que Coutinho vacilão, rapaziada Cadê o cavaleirismo, seu Boteca? Agora eu vou te pegar Cara, o Coutinho tá correndo muito Ah, mano, acho que eu vou ter que voltar e pegar meu carro Senão ele não vai parar de correr Olha que moleque maldito, mano Coutinho Ele não vai pisar nesse coração, né? Ele não tá ficando doido? Ô, Coutinho, dá trabalho não, vida? Inimigo do entretenimento Rival do conteúdo Ô, meu Deus, live do alvo Floda live do alvo, chat Uma hora eu alcanço ele Porque eu tô de Kelly e Tatsuya Eu tô percebendo que a gente tá se aproximando Das duas, uma Ou ele tá sem Tatsuya Ou ele tá sem Kelly Porque eu tô chegando perto Aqui eu já pego ele já Ai, continua correndo aí, Coutinho Continua correndo aí, seu miserável Tá achando que você vai chegar na onde? O Juco foi, voltou Caralho, que arma pedra, mano Aí é pizza Se armou horrível Toma, viraçana A camisetinha branca Vem, moleque A reta tá vendo? Toma, mano Opa, 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 opa É, louco, deixa eu trocar de arma aqui, rapaziada Sou péssimo jogando de 12, velho Péssimo Os meus cheiros não grudam no cara, pô Eu tento dar Sats O Sats vai pra nuvem Não acerta a cabeça do elemento Do miliante, caralho O pau tá quebrando aqui, viu Eu tô de um pizem coronha Nossa, a tendência é pinar, viu Deixa eu ver se eu acho uma MAC-10 Nada Achei Deixa eu jogar nesse daqui Ai Ó, ele deu um pulinho igual eu Vai sair ali, ó Ó lá Boa, burro Fica foguetando aí embaixo Quando seu amigo morre Oxi Rapaziada, o cara sumiu Me marcaram no alvo Tô valendo mais nem um real Cadê o cara daqui, truta? Vou lutear, oxi Ai, esse maldito foi salvar, será? Não tenho nenhum drone Ai, esse daqui é a XM-8, né? Muito forte Tá, salvar ele não salvou Caralho, ele salvou sim Pois cadê? XI, meteu o mau move Ai, meteu o mau move Danado Ah, rapaz Hum, os carinha aqui era bom, fi Solo versus 2 Caiu umas lendas aí Pro player, vai O alvo tá em hangar Por que o cara me marca lá de Narny Não ruxa, tá ligado? Eu não sei o que bate na cabeça De um cara de me marcar Eu acho que ele viu, né? O Nick Se tremeu todinho Então é Natal Na hora que ele viu Ele falou O que? Vou ruxar nada Eu tenho amor à vida Mas não tem problema, irmão Não precisa Quando você marca o freitone no alvo Eu vou apresentar os meus trabalhos O meu portfólio Eu ruxo em você Eu economizo o seu tempo Eu te mato Aí A habilidade tá carregando Eu te mato Que dupla desgraçada, meu Deus! Tô vendo que você não sobe, né? Ah, para de se dar peito, seu doente! Ô, moleque! Bicho ruim do caralho, mano! Ah, cala sua boca, doente! Você é ruinzão! Viado, que isso, mano! Os caras só jogam desse jeito, bro! Eu mato o cara jogando mó bem, mó bonitinho! Todo elegante! É sempre assim, é gravando vídeo, é em live! Você mata o time do cara todo, ele se desespera, entendeu? Ele tá roxando bonitinho ali, da hora legal, quando tem um amigo! Agora você mata um, ele fica louco! Começa a jogar igual um doente, só no desespero! Duas bisão, cara! Não tem condição, não! Eram duas bisão, né, rapaziada? Caralho, joguei muito, mano! Joguei muito! Sua batalha, seu estilo! Hum, eu não tava de Mech 10? O bisãozudo lá tava dando muitos trabalhos, isso é doido! Era correndo e tomando, correndo e tomando! Revolta, tô revoltado, cara! Era pra eu ter ganhado, velho! Na hora que tava difícil, eu amassei, aí depois que era só finalizar... Eu já devia ter esperado um negócio desse! Deve ter sommes a mesma coisa, velho! Eu acho que ele tá chegando! Hãi, não tem resposta Se eu abrir pra cá, o outro cara me mata Ele morreu Xê, tu tá vivo Caralho, que isso? Cara, irmão, você se ferrou, hein Ele tentando botar gelo na moto Ele tava de togo Oh my god Nossa, muito cara, chat Pegar umas munição Vem cá em cima da escola Morreu, danado Foi triste Cê achou que você já ia trancar, né? Tá muito difícil, galera Cai em pack Ah, o cara tá em cima da escola, sério Cadê a menina que passou aqui? Moleque, a menina passou por nós e meteu o pé Bota fé Foi embora Muito cara, muito cara, doido Não dá pra sair ruxando de qualquer jeito Porque eu sou assim Eu saio ruxando, pá, levo todo mundo Mas é tipo, eu morro depois Pra um cara que não tinha nada a ver com a trocação Aí eu mato todo mundo Eu prefiro fazer duas kills Ficar vivo Do que matar oito, dez e morrer Ih, cara, eles não tão junto, não, é? Não dá Tranquilo, cara, dentro do gelo Mano, é... Jogar a sola versus duo com esse personagem roto É muito bom, né? Porque, tipo, você derruba um O amigo dele fica lentão É muito forte esse boneco Acho que eu poderia colocar ele, sei lá No lugar da Shani, talvez Partiu o Bimazaki Caraca, eu... Eu achei que aquele... A menina chegou Era duo do cara Só que eles começaram a trocar tiro Mas, de qualquer forma, ia dar bom ali Porque eu tranquei com dois gelos Aí eu rilei um quitão Aí os cara vinha afobado Eu já ia ter recuperado toda a vida Aí, com certeza, é sempre assim Eu pego alguém vindo de bocão E aí eu derrubo Aí fica um x1 Ó o Zé, corre! Caraca, ele deixou o cara pra trás, velho Olha, tá brincando, rapaziada Com o amigo dele, ó Fica brincando aí, boteca Boa, fica brincando aí Boa, burro Boa, fica fazendo graça com o carrinho aí O cara deve estar puto Essas horas, viu? Ai, moleque A menina é capuda, hein, velho Team Wipeout Team Wipeout Moleque, tô jogando ranqueada solo Versus 2 Tá vindo muito cara bom, irmão Gostei Não gostei Asnei Morri, vendo Chegou o Trudu O cara achou que eu tava trancado? Tá moscando, doidão? Bota, só para te dar um no cu, viado. Mano, olha o jeito que eu morri, cara. Minha... Que foi isso, mano? Cara, eu mato os caras bom tudinho pra morrer pro FX Brab, velho. Isso é inacreditável, eu juro. É muito louco, porque, tipo... Quem joga, quem conhece do jogo sabe. Quando você tá correndo com os pés no chão, a sense é uma. É uma coisa. Agora, quando o seu boneco tá planando, passando por um degrau, alguma escada, como eu tava ali, a sense parece que dobra, triplica. É muita loucura. Você já deve ter percebido isso ao subir uma escada, tentar subir num lugar assim, que era pequeno, tá ligado? Curto. Você já deve ter percebido isso. A sense se dobra, irmão. Fica muito rápida. É muito doido, velho. Aí eu não morri nem pro cara, eu não perdi pro Brabo, eu perdi pra mim, mano. Porque eu fiquei preso, igual um... uma... um porco no chiqueiro. O cara botou nele... Fica muito rápida. Fica muito rápida. Os piųs пaiかregando. Raio muito caro aqui, hein? Vou jogar X-M8. X-M8 no começo do jogo é muito melhor que a SCAR. Cara, eu odeio o bizão, velho. É impossível que eu... Se eu morrer pra bizão de novo, eu vou ficar puto. Eu não aceito morrer com a bizão de novo, velho. Ai, meu Jesus. Que susto, viado. Esse cara veio de quê? Jumping? Ah. O cara foi embora. Se escondeu, velho. Que miserável. Ferrou, rapaziada. Eu vou morrer, mano. O cara vai brotar de trás de uma parede do nada. Que medo. Que medo. Se ele tiver se afastado um pouco pra me esperar lá embaixo, vai marcar ele. Calma, não posso ficar parado. Só que é muito difícil comprar em movimento. Fx Thiago Chit. Talvez seja ele. Tá meio longe, né? Talvez o amigo dele tenha falado pra ele guivar a trocação pra salvar. Ele tá no coração? Salvando ele não tá. Bom, de qualquer forma, esquece esse cara. Vambora, hein? Essa daqui eu vou dar um buia. Eu não dei buia hoje, né, chat? Tô devendo pra vocês um buiazinho aí. E o homem tá indo embora. XM8. Pump sem coronha. Tamo bem. Bem mal. Caraca, amigo. Para de correr, por favor. Ele salvou o amigo dele. 30 vivos. Ele salvou, rapaziada. Não preste atenção. 31. Fingi que vou rushar no amigo dele pra ele dar cover. Aí eu pego ele. E agora sim eu rusho no amigo. Puta, deixei salvar. Agora o rushadão não arranca a ponta. Tudo ou nada. Cara, finalizou. Achei que eu tinha matado. Vocês também acharam, né? Ué. Não tá aqui embaixo não, né, irmão? Esse é o que foi salvo. Caralho, o cara que foi salvo deu muito trabalho. O dropzinho só de sacanagem. Tá tendo frente. Ó, né? SV Deus. Ah, rambão. Quero não. Rambão deixa o meu boneco pedra. Pegar rambão é a mesma coisa que morrer. Porque, tipo... A única coisa que eu quero fazer na partida é agachar e estourar gelo. Aí eu fico agachado estourando gelo e tomo três capas. Sempre assim. PS-47. Ele tá aqui do lado, ó. Vou adiantar ele aqui. Dois combadão que eu tomei. Esse cara aqui vai dar trabalho. Já tô até vendo. Deixa eu pegar negativa. Eu preciso de fazer aproximação aqui, ó. Tirar um pouco de recurso deles. Ó. Ih, caralho! Aí é pizza, mano. Morrer. Alpe é osso, rapaziada. Tem nem o que fazer. E o cara é bom ainda, mano. Esse miserável jogando de Alpe. Morrer. Morrer. Sério que vocês vão correr? Caralho